Ontem estava no Mólova, agora estou aqui largado, bem largado, estou aqui jogado Ontem estava no Mólova, agora estou aqui largado, bem largado, estou aqui jogado Era só foto no Instagram, postando stories em, só no lovezinho, era só no lovezinho Era só foto no Instagram, postando stories em, só no lovezinho, era só no lovezinho Pois ela me deixou e agora estou sozinho Tô solteiro na pista, superei essa mulher E o dia só brincou com o meu coraçãozinho Agora eu tô de boa, é só caixas e cabaré Caxas e cabaré, caixas e cabaré Agora eu tô solteiro, superei essa mulher Caxas e cabaré, caixas e cabaré Agora eu tô solteiro, superei essa mulher Ontem estava numa lava, agora estou aqui largado Bem largado, estou aqui jogado Ontem estava numa lava, agora estou aqui largado Bem largado, estou aqui jogado Era só foto no Instagram, posta um storyzinho Só no lovezinho, era só no lovezinho Era só foto no Instagram, posta um storyzinho Só no lovezinho, era só no lovezinho Pois ela me deixou e agora estou sozinho Tô solteiro na pista, superei essa mulher E o dia só brincou com o meu coraçãozinho Agora eu tô de boa, é só cachaça e cabaré Cachaça e cabaré, cachaça e cabaré Agora eu tô solteiro, superei essa mulher Cachaça e cabaré, cachaça e cabaré Agora eu tô solteiro, superei essa mulher Cachaça e cabaré, cachaça e cabaré Agora eu tô solteiro, superei essa mulher Agora eu tô solteiro, superi essa mulher Eu tô solteiro